Halli, halló, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, o tema de hoje é, e aí? Usar livros infantis alemães para aprender alemão. Uma técnica boa ou ruim, muita gente me escreve pedindo dicas e eu, infelizmente, terei que anunciar que teremos um probleminha por aí. Fiquem comigo! Então, bem-vindo a todos! Herzlich willkommen aqui para o nosso curso, nosso canal Deutsch & Deutschland. Aqui com mais de cento e poucos mil inscritos, eu fico cada vez mais feliz. Obrigada a todos vocês. Indiquem aí o canal a um amigo, uma amiga que tem o sonho aí de vir para a Alemanha, trabalhar, estudar, fazer uma experiência internacional, quem sabe, ou um amante aí da cultura alemã que quer viajar, que eu tenho certeza que eu tenho dicas maravilhosas para ajudar a todos. Esse é o grande intuito do canal, né? Então, vamos lá! Muita gente me escreve falando Ingrid. Quero aprender alemão com livros infantis. E aí eu falo assim, mas e aí? Você vai precisar super na sua vida da palavra como roca, fada, pirilampo, dar cambalhota, fiar, grilo, lanterna, fada, sapo rei. Então, né? Só por aí vocês já sabem o que é que eu vou dizer. Sim. Eu vou mostrar as razões aqui nesse vídeo pelas quais vocês vão ter que pensar isso. A escolha de introduzir Merchen, as fábulas, ou livros infantis no geral, no aprendizado de vocês, tendo essa cautela sempre em mente. Vou ter uma surpresinha para quem assistir até o final. E aí vocês sabem falar, era uma vez e foram felizes para sempre em alemão. Vou deixar isso para o final. Bom, gente, com livros infantis é isso. Muito cuidado, por quê? Porque nosso tempo hoje é tão precioso que nós queremos gastar da melhor maneira possível ou fazer com que o nosso tempo seja eficiente. O resultado de tempo investido versus resultado seja algo eficiente, que nos traz um ganho. O que vai acontecer com a literatura infantil? Se vocês têm um motivo autêntico para aprender realmente, ir atrás e adquirir essas leituras e esse vocabulário infantil para a vida de vocês, ok, vocês têm filhos alemães ou têm netos ou vão ser professores, qualquer coisa. Está tudo bem, né? Agora, se é simplesmente para estudar alemão, não vai ser o léxico que vocês vão utilizar para a vida de vocês. O léxico do adulto é completamente diferente do léxico da criança. E, claro, professora, mas eu gosto de tradição, a cultura é muito legal, a tradição das histórias infantis é tão fortemente marcada na Alemanha. A gente tem os Bruder, Grimm, Struber, Peter, Maxson Moritz, vou falar de toda essa literatura no próximo vídeo, aguardem. Claro, tudo bem, mas é aquela coisa, o seu tempo está sendo bem investido, fora disso ou é a base disso tudo? Porque se for a base, nós teremos um problema. As formas verbais dos livros infantis, acreditem se quiser, são super rebuscadas, estão todas no pretériton. Já vai ser um fator dificultante, porque quando o pretériton, que já é difícil, tiver como verbo regular, vocês até conseguem identificar. Agora, quando vierem os verbos irregulares, ou o aluno está afiadíssimo nos verbos irregulares do pretériton, aqui, lá, né, lúd, que, rufa, né, ríf, que, zé, né, zá, e aí, vocês estariam sabendo? Porque vai dificultar muito. Então, vai ficar bem difícil. Fora todas essas palavras que eu falei de pirilampo, da cambalhota, né. Vamos dar uma olhada aqui, um exemplo. Do dono russien, rosinha espinhenta. O que é a rosinha espinhenta? É a bela domicida. Vamos lá. Es war einmal, só por aqui vocês já conseguem ver o início fofo de todo um E aqui. Era uma vez. Es war einmal. Ein Königspaar. Das wünschte sich senlichst ein Kind. O wünschte, eu desejava já no pretériton. Na einmal, né, bekamen sie ein Mädchen. Die Eltern freuten sich so sehr darüber, dass sie ein großes Fest veranstalteten. Olha, eles fizeram uma grande festa. É, se tá de dominando, veranstalteten. Sie luden alle Verwandten und Freunde ein. Oh, ein laden aqui, que eu vou luden. Außerdem, noch die weisesten Frauen des Reiches. 13 an der Zahl. E aí, você sabe que é weise? Ou vai ter que ficar procurando palavra por palavra nacional? Eles convidaram as 13 mulheres mais sábias do reino. Weil sie aber nur 12 goldene Teller hatten, wurde einer nicht eingeladen. Porém, porque eles só tinham, então, 12 pratos de ouro, goldene Teller, eles convidaram apenas 12, das 13, 12. Ok, o que aconteceu? Olha nossa linda, bela Dormecida ali. Am Festtag feierten alle fröhlich miteinander. Die weisesten Frauen beschenkten. E aí, não é boi, falou que é beschenk. Mas é interfaz, porque é o Geschenk mit ihren Wundergaben, Freundlichkeit, Klugheit, Bescheidenheit und mit allem weiteren, was auf der Welt zu wünschen ist. Então, aí, der nois é presente. É aí, Freundlichkeit, Klugheit, Bescheidenheit. Hm, du vidu aí, Bescheidenheit. Gente, é o que conta palavra nacional. Nachdem die 11. ihr Geschenk übergeben hatte, kam plötzlich die 13. herein. Olha só, plus com perfeito, mais que perfeito, tchau. Übergeben hatte, kam. Ah, nossa. Sie wollte sich dafür rächen, da sie nicht eingeladen war. Yayolala, fingar sie. Ohne jemanden zu grüßen, rief sie mit lauter Stimme. Die Königsdachter soll sich im Alter von 15 Jahren an einer Spindel stechen und sterben. Ja, e tá rolando? Tá vendo, como tá difícil, gente? Oh, Kali, a la Spindel. Da vai sie enfiar o dedo lá e vai morrer. Sie verlies den Saal ohne ein weiteres Wort. Alle waren erschrocken. Da trat die 12. vor, die ihren Wunsch noch übrig hat. Gente, übrig. Ich duvido, dass Sie sagen, dass sie noch ein Desejo noch übrig hat. Weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur mildern konnte, sagte sie, es soll kein Tod sein, sondern ein 100-jähriger Schlaf. Eu nem vou contar aqui o final, mas é difícil, tá? É isso que eu quis dizer. Eu sei que muita gente vai ficar decepcionada, vocês gostam, mas é simplesmente aquela coisa. Não foquem em aprender alemão através de livros infantis. Uma coisa complementar, tal, mas vocês já sabem, vai ser bem difícil. Às vezes, vocês vão perder motivação, porque é muita palavra para procurar no dicionário. E só nessa parte, já foi, olha lá. vingar-se, roca, enfim, fez um feitiço. Gente, isso não faz parte do léxico e da vida normal que vocês vão precisar de uma forma efetiva, tá bom? Merchian é muito legal, mas saibam lidar de forma consciente e de forma sábia com o tempo de vocês e trazerem esse conteúdo também de uma forma sábia, ok? Minha dica de hoje. Um beijo. Pistar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto